Você cantar juntamente comigo, amém? Estava tudo bem Foi Ele quem o mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos liçou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma promessa, um milagre de Deus Uma solução O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro Minhas ondas enfurecem E todos em silêncio Isto me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora Eu permiti o tempo para te ensinar Por que estás com medo? É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar Você vai chegar Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade A tempestade A tempestade cresce Agora Eu permiti o tempo para te ensinar Eu permiti o tempo para te ensinar Foi eu Foi eu quem permiti o tempo para te ensinar Mas o meio do tempo para te ensinar Mas o meio do tempo para te ensinar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho O lindo testemunho O lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Contigo O teu cartão Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Se eu prometi Vai chegar Vai chegar Do outro lado Eu permiti o tempo para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu Fui eu Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai contar Com o matemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar É isso mesmo